O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a terceira e última parte, que é efeitos e ambiência, tá ligado? Eu vou pegar esse bagulho do traseiro aqui e vou jogar pro canal do Reverb como um send, né? A gente vai mandar a mesma informação que tá tocando aqui e vai tocar aqui ao mesmo tempo, tá ligado? Como é que eu faço isso? Clico no canal da voz, clico aqui na setinha com o botão direito do mouse pra abrir o menuzinho E aí eu clico em Route to Distract, não o Route to Distract Only. Não clica no Only não, porque você vai mandar pra aí e ele vai parar de reproduzir no canal da Mastra. Route to Distract, fechou? Aí vai aqui, ó. Os dois tão reproduzindo o som ao mesmo tempo, eu não quero assim, eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar o Manny M Reverb. Pode ser o Reverb, esse Fruity Reverb, se você quiser, mas eu gosto do Manny M Reverb, eu tenho minhas preferências. Eu mixo com plugins que facilitam a minha vida, mas não quer dizer que você não possa mixar de forma profissional com plugins nativos, você pode, fechou? Então aqui eu deixo o Reverb Amalte no máximo. E aí qual que é? Tá altão, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o volume. O Reverb é tão simples, mano.